Fala galera, eu sou um cara qualquer e a gente tá vendo aí o fracasso de The Marvels, o flop e muita gente fica se perguntando por que esse filme é tão ruim, por que esse filme é tão ignorável, muita gente culpa os homens, muita gente culpa os machitos, os sexitos, algumas pessoas admitem que o filme é ruim, então o filme ruim geralmente não leva as pessoas no cinema, Mas eu acho essa matéria aqui, e ela é muito interessante pra mostrar pra gente por que esse filme é tão ruim, olha só isso aqui, como The Marvels obteve sua energia de Blurred Girl, Nia da Costa ignorou os odiadores e fez o filme que sua versão adolescente gostaria de ver, então só pela capa, pelo título da matéria você entende o fracasso de The Marvels, Quando você vai fazer uma coisa pra muita gente, você não deve, em hipótese alguma, fazer uma coisa que você gostaria de ver, principalmente se você é uma pessoa em milhões de pessoas que gostam dessa coisa que você tá fazendo, normalmente quando acontece isso, você faz uma pesquisa né, A empresa, que tem milhões de pessoas aí olhando pra ela, faz uma pesquisa pra ver o que é o melhor pra maioria das pessoas aí, que consomem esse produto, então o que que acontece? A melhor visão deveria ser a visão do que a maioria gostaria de ver, e não a visão do que a diretora gostaria de ver se fosse adolescente, e outra, o que que é Blurred? Vocês vão entender enquanto eu falo aqui sobre o artigo, eu vou pegar as partes mais importantes, porque é um artigo gigante, mas eu vou começar com essa parte que ela só abre aspas, A maioria das pessoas que assistem ao filme, não vão saber ou se importar com isso, diz ela, para outras jovens negras que querem ser cineastas, acho importante ser um exemplo, já começa errado aqui né, mas bora continuar, O filme da equipe feminina cumpre a promessa de Vingadores Ultimato, em sua sequência de 6 segundos na luta contra Thanos, onde todas as super mulheres do MCU se unem em apoio a Capitã Marvel, com The Marvels da costa dar aos fãs 1 hora e 45 minutos dessa mesma energia, enquanto o trio une forças para enfrentar um novo vilão, também uma mulher, Cara, eu lembro quando teve Ultimato, que essa cena foi bastante criticada, porque foi bem forçada sabe, de uma hora para outra, todas as mulheres ali se uniram sabe, E aí ela simplesmente pega essa cena, que foi divisiva, muitas pessoas gostaram, mas muitas pessoas odiaram, e faz dessa cena 1 hora e 45 minutos de um filme inteiro, Cara, assim, eu fico em dúvida se tem gente inteligente dentro da Marvel, da Disney, olha só, abre aspas, Há bolsões onde você vai porque pensa, sou um super fã, quero existir no espaço da adoração justa, que inclui a crítica civilizada, Cara, eu vou falar a verdade, o fã que é fã, todo fã, quando tem a sua obra deturpada, mudada, ele não vai gostar, não vai ter crítica civilizada, Porque ele vai criticar com o coração, ele vai criticar com tudo que tem ali dentro guardado dele, Você vai criticar com a sua cabeça, de forma civilizada, quando for um produto que você assistiu, que você gosta, Não que você é super fã, quando o cara é super fã, ele não vai aceitar essas mudanças, não adianta querer mudança, E não existe a, tem fã e tem fã, não, o fã de verdade, ele sempre vai brigar pelo produto que ele gosta, que ele é fã, Por isso ele é fã, olha só, explica ela, Depois, há bolsões, que são realmente virulentos, violentos e rachitos, e sexitos, e homofobitos, E todas essas coisas horríveis, e eu escolho o lado da luz, essa é a parte do fandom pela qual eu me sinto mais atraída. Então, mais uma vez, ela falando aqui, tem partes de fãs que aceitam tudo, né, é o da luz, crítica civilizada, Ah, assim, eu não gostei do uniforme, não gostei do uniforme aí da Capitã Marvel, E o crítico, o crítico bolsão virulento, é aqueles que estão falando mal do filme, né. A entrevista é bem longa, e eu não expliquei pra vocês o que é Blurred, né, mas eu explico agora. Blurred é uma terminologia que ela usa, eu não sei se isso é comumente usado lá, mas deve ser, porque tudo eles gostam de separar, né, É a terminologia usada para Black Nerd, então é como se fosse os nerds negros, Pra vocês verem aonde já tá chegando esse negócio de separação, não adianta mais pra eles separarem em negros e brancos, Agora tem que separar até entre negros nerds e brancos nerds. Cara, é uma loucura o que tá acontecendo, esse negócio de separação, de segregação que tá acontecendo hoje em dia, Aí, esse filme flopando o que tá flopando, e aí vem a diretora falar que é o filme que ela queria ver quando ela era adolescente. Tá aí o porquê flopou. Você tinha alguma dúvida que ia ter aí uma visão íntima da diretora pro filme, Ao invés dela pensar na visão que todo mundo gostaria de ver? Ah, mas esse é o papel do diretor, né, ter a visão sobre o filme. Não, o papel do diretor é ver a melhor visão possível pra que aquele filme seja apresentado pra milhares de pessoas. Mas eu quero saber de vocês, vocês já sabiam isso aí? Não se esquece de se inscrever. Você que é nerd, porque não existe esse negócio de separar nerd, Seja por etnia, por gênero ou por sexualidade, você que é nerd e curte o canal, Deixa aí seu like. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. Falou, valeu e até.